fala nação rubro negra vim falar aqui da dívida o vitória com boca júnior o sistema pode ficar bruto por vitória só aqui no vitória mesmo a dívida pode ficar maior ainda é melhor pagar o boca júnior essa boca júnior esses times aqui do brasil rapaz que situação vitória chegou a brincadeira para o meu lado a situação está complicada por vitória tem que pagar o boca júnior mais rápido está chegando no fim do ano aí se não pagar no fim do ano vai ficar difícil para o vitória contratar depois tem a joga é torcedor aixiano sem motivo né que torcedor que é que é botar a pose mas se associar ninguém se associa entendeu virar sócio então se associa aí torcedor vitória é porque está precisando a dívida com boca júnior tá complicada tem um prazo aí se não pagar até o mês de dezembro meu irmão não sei o que vai acontecer não com vitória se não pagar no mês de dezembro a dívida vai aumentar vai correr juro em brincadeira para o meu lado rapaz só aqui no vitória fui é só isso que eu tenho para dizer